Olá, seja muito bem-vindo, espero que você esteja super bem, com muita energia e com muita saúde. Eu tenho uma novidade para você, a partir de hoje serão vídeos semanais aqui no canal. Toda semana um vídeo novo. Então eu te convido a se inscrever, a participar desse canal, a deixar o seu comentário, a dar também sugestões de vídeo. Hoje, afinal, eu falo de desenvolvimento pessoal, falo de saúde e também de relacionamentos. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo interessante, nós vamos falar sobre os MGTOWs. MGTOWs são caras que não moram junto com mulheres, não engravidam as mulheres e também não se casam. Aqueles extremistas que o contato com mulher é simplesmente profissional, ou seja, no trabalho, e quando eles querem sexo, eles contratam o profissional do sexo. Enfim, aqueles tão extremistas que eles também até se afastam da sociedade como um todo. Eles moram num lugar mais distante e convivem apenas com as pessoas, com poucas pessoas que podem estar perto deles. Na verdade, os MGTOWs, eles têm uma visão um pouco pessimista com relação a relacionamentos. Eles acham que as mulheres são todas hipergâmicas e que encontrar uma mulher boa é como se encontrar um unicórnio. De tão raro que é ter uma mulher boa nos dias de hoje. Eles também, eles acreditam que as leis são todas ginocêntricas. Na verdade, são ações que favorecem as mulheres em detrimento dos homens. Então vamos entender um pouco da teoria. De certa forma, eu dou até um pouco de razão para esses caras. Olha só. Imagine que você se casou com a mulher, você tem um filho com ela, e de repente você resolve separar. Dificilmente você vai conseguir a guarda do seu filho. Você ainda vai ter que pagar a pensão para ela, mesmo que ela esteja com outro cara, já vivendo a grana de outro cara. E também eu acho que a maior frustração dos MGTOWs, me incurrir se estiver enganado, é o fato de não conseguir a guarda do filho. Olha só. Se você se envolver com a mulher, se ela te condenar de estupro, você está enrolado. Até você provar que o focinho de porco é tomado, meu cara, você está literalmente enrolado nas mãos da justiça. Vamos a uma outra situação. Imagine que você é um cara bem dividido, bem cedido, e que você quer se separar. Você vai ter que deixar parte dos seus bens para aquela mulher. Eles também não concordam com isso. Eles querem a proteção dos bens deles. Vamos a uma outra situação. Imagine que você esquentou a cabeça, você deu uns tapas na sua mulher, e ela procurou a delegacia e denunciou você. Se você for pego em flagrante, você vai preso na hora. Agora imagine o contrário. Imagine que você é um homem e que a sua mulher te bateu. Se você for à delegacia, dificilmente acontecerá algo com aquela mulher. Na verdade, eu acho que os policiais podem até rir de você. Olha só. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o estilo de vida, sobre a teoria desses caras, vamos pensar mais um pouco. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Espero que no final você também deixe a sua. Se você for um MGTOW, você pode falar o que você achou desse vídeo, acrescentar mais algum conteúdo que eu posso ter esquecido de falar. E se você não for também, deixe o seu comentário. O que você achou desse estilo de vida? A sua opinião é importante para mim. Você coloca, olha aí, mas os MGTOW são... Tudo certo. Olha só. Eu acho legal a autenticidade desses caras. Por quê? O cara conhece a mulher e fala, olha, eu sou MGTOW, eu não moro com mulher, eu não quero ter filhos e muito menos me casar. A mulher vai ficar com eles se ela aceitar isso tudo. Se for legal para ela. Afinal, alguns MGTOWs podem até ter relacionamento mais longo com mulheres. Mas eles respeitam essas três leis básicas. Eu acho isso autêntico. Eu acho isso genial. Por quê? Alguns caras conhecem mulheres, dizem que amam, enganam, até casam e têm filhos. E não cuidam do filho. Deixam os filhos desamparados. E a mulher tem que arcar com todas as despesas. Eu, por exemplo, passei uma fase difícil na minha infância. Eu tenho que ser sincero com você aqui no canal. Meu pai se perdeu no casamento. Deixava todas as contas para minha mãe. Era uma situação difícil. Nós só não passamos fome porque Deus é maravilhoso. Então, pensando assim, eu concordo com a autenticidade. Eu concordo. Eu acho legal eles pensarem e seguirem aquele estilo de vida. É melhor enganar os outros. Enganar as pessoas. Eu só faço uma breve sugestão aos MGTOWs. Ao longo da história, se eu não me engano, desde o século XIX, as mulheres conseguiram várias conquistas através dos movimentos feministas. Olha só, a situação delas era infinitamente pior do que a nossa. Elas não podiam votar. Elas não podiam ir em escola. Elas não podiam largar o marido delas. Mesmo que elas não quisessem mais ficar com eles. Elas conseguiram tudo isso e muito mais outras conquistas. Então, se você é MGTOW, vocês poderiam juntar vocês todos e se organizar em prol do movimento. Eu acho que poderia acontecer algo. Porque quando analisamos as leis, realmente as mulheres levam algumas vantagens. Agora eu quero te falar uma coisa que é uma opinião muito pessoal minha. Muito íntima. Olha só. Agora você pode estar novo. Você pode estar bem. Com saúde. Com muita energia. Você pode ter vários amigos. Ir em várias festas. Conhecer várias pessoas. Mas depois, quando você ficar velho. Quando você não tiver pai. Possivelmente não tiver mãe. Porque, pela lei da vida, nossos pais geralmente vão primeiro que a gente. Pois nada resiste ao tempo. Será que quando você ficar velho, ficar doente, precisando de cuidados, precisando de ajuda. Será que seus irmãos, se você tiver, é claro, suas irmãs. Será que seus parentes vão poder te ajudar. Será que eles não estarão envolvidos em outras ações, em outras coisas da vida que não vão ter tempo para vocês. Mas é preciso vocês pensarem nisso. Eu vou abrir meu coração para você. Eu já vi pessoas que gostavam muito acabarem no asilo. É muito triste. Acabar longe da família. Numa cama. Sentindo coisas que podem, às vezes, não ser agradáveis. Cara, eu te respeito muito se você é militar. Isso foi apenas uma opinião pessoal minha. E, olha só, eu acho que as maiores confusões que temos no dia de hoje, os maiores conflitos, as maiores guerras, as maiores atrocidades, são simplesmente porque as pessoas não respeitam a opinião dos outros. Afinal, há brigas por causa de um time de futebol. Uma coisa que não tem nada a ver. Briga por causa de política. Briga até mesmo por causa de religião. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Na minha opinião, nós temos que viver em paz. Qualquer coisa, meu cara, que se custar a sua paz, já é caro demais. Então, eu espero que você deixe a sua opinião aqui abaixo. Se você for um migital, olha aí, meu senhor, o seu vídeo foi assim, ensaçado, faltou isso, você poderia ter falado isso, você errou nisso, enfim. Deixe a sua opinião. E se você também não for um migital, se você conhecia o movimento pela primeira vez, deixe seu comentário aqui abaixo, sua opinião é importante pra mim. E se você tiver dúvida com qualquer relação, em qualquer coisa com relação a desenvolvimento pessoal, com saúde e com relacionamentos, você pode me chamar aqui abaixo ou nas minhas redes sociais. Esse canal foi pra ajudar você, pra andar junto com você. Eu sou Emerson Bering. Forte abraço. Até o próximo vídeo.